Sou bom pastor, ovelhas guardarei E aí nós temos a parte da missa, onde nós apresentamos o altar da missa, os objetos da missa, apresentamos o sacrário, as vestes do sacerdote, elas conhecem as cores litúrgicas, a casula, as outras, as alfaias, a estola. E elas sabem quando é que usam essas vestes, quando é que se usa o roxo, quando é que se usa o branco. Elas ficam conhecendo também o calendário litúrgico da igreja. E isso aqui elas manuseiam e elas vão conhecendo quanto tempo se prepara cada festa, e quanto tempo de descanso se tem. Depois elas conhecem também os gestos da missa, a mistura da água e do vinho, a epiclésia, a oferenda, o lavado, que o sacerdote lava. Nós temos também o cantinho da missa, o cantinho da bíblia, que é onde a criança tem um lugar especial para a palavra de Deus. Onde estão todos os segredos, e que a palavra de Deus está escrita em todas as línguas. Então nós temos também aqui uma bíblia, para as crianças saberem que o mesmo que está no português está no inglês. Então isso tudo elas também ficam conhecendo. E aqui nós temos o centro da catequese bom pastor, que é a parábola do bom pastor e a presença eucarística. Para a criança, onde ela passa a ter essa noção que Jesus é o bom pastor, que ele cuida de suas ovelhas. E que o bom pastor também está na missa. As crianças vão, à medida que nós vamos apresentando os segredos, elas vão conhecendo essa doutrina da igreja, que Jesus, o bom pastor, ele está no pão e no vinho na missa. E isso elas ficam encantadas. Um dia que eu fiz uma apresentação dessa para as crianças, A mãe chegou e me contou que o filho dela disse assim, Mamãe, hoje eu entendi que Jesus, o bom pastor, ele dá ele próprio de comida para as suas ovelhas. Então isso é uma dedução da criança. Nós não falamos isso, mas ela concluiu com aquilo que foi mostrado para ela, Ela chegou a essa conclusão, que o bom pastor, ele dá ele próprio de comida para as suas ovelhas. E aqui nós temos também que as crianças ficam conhecendo a maquete de Jerusalém com os pontos principais de Jerusalém. Temos a torre Antônio, a torre Antônio, o templo, o sepulcro, o calvário, o cenáculo, as piscinas. Então tudo isso elas ficam conhecendo e aqui a gente fala um pouquinho para elas do que aconteceu em cada um desses lugares. É apresentado para elas. Aqui o cenáculo, onde nós apresentamos para as crianças a última ceia e as palavras que Jesus disse na última ceia. Nós temos crianças que já fizeram a primeira Eucaristia, né? O ano passado tivemos 19 crianças que fizeram a primeira Eucaristia pelo método do bom pastor. E o testemunho das mães é o seguinte, elas querem a missa todo dia. Mamãe, eu queria a missa amanhã, mãe, eu queria a missa todo dia. E antes delas receberem a primeira Eucaristia, elas estavam ansiosas por receber Jesus Eucarístico. Então a gente percebe que elas têm essa abertura para as coisas de Deus. Como a Sofia mesmo disse, entre Deus e a criança existe uma atração que a gente não consegue nem imaginar. Então quando a gente apresenta para elas aquilo que ajuda elas a entrarem nesse mistério, elas se abrem e elas se deixam realmente ser tocadas pelo Espírito Santo. Porque o nosso papel dentro da catequese bom pastor não é de professor. A Sofia sempre diz que a catequista aqui dentro, ela é uma com a criança. Então a cada momento que nós estamos apresentando o segredo, nós estamos ouvindo junto com a criança. Nós não estamos aqui ensinando, mostrando, não. Nós estamos ouvindo com as crianças, meditando junto com elas e contemplando junto com elas. Então isso é o nosso trabalho de apresentar e deixar que a criança contemple e contemplar junto com ela. Nós estamos trabalhando com um material que limita o sagrado. Ele lembra o sagrado, por exemplo, os objetos do altar, as vestes do sacerdote, ou mesmo aqui onde representa a presença eucarística. Então deve ter um cuidado com isso. Porém não é um objeto sagrado. Ele só lembra e representa. Então é importante dizer para a criança, vamos supor, para que ela tenha a ideia de que aquilo ali não é o sagrado, mas que leva ela a lembrar do sagrado que ela vê na missa. Por exemplo, aconteceu com uma catequizanda nossa, na época ela tinha cinco anos, que ela chegou à época do advento, quando ela chegou na missa o sacerdote estava com a casula roxa. Ela ficou admirada de ver o sacerdote com a casula roxa e falou para a mãe, mãe, o sacerdote está com a casula roxa. E aí o padre olhou para ela e falou assim, mas como é que ela sabe assim, como é que ela observa isso? Ela falou, não padre, ela aprendeu na catequese com um pastor. E o padre perguntou, você sabe por que eu estou com a casula roxa? É preparação para as grandes festas. Então assim, ela viu, aqui não é o sagrado, mas quando ela viu o sagrado, ela já lembrou e já sabe que aquilo ali realmente é a veste do sacerdote. O objetivo da catequese bom pastor é oferecer para a criança algo que ela necessita naquela idade. Por exemplo, aqui na idade de 3 a 6, tudo que é colocado aqui à disposição da criança foi objeto de estudo por anos, por mais de 20 anos, através da observação. Então isso faz com que ele tenha um efeito, vamos dizer assim, mais rápido na criança. A criança se sente satisfeita em conhecer aquilo, porque ela precisa só daquilo. Naquela idade ela quer o essencial. Então na parábola do bom pastor, o que é o essencial para a criança? É saber que Jesus é o bom pastor, ele chama as suas ovelhas uma por uma pelo nó, ele conhece todas as suas ovelhas, elas o seguem e que ele dá a vida pelas suas ovelhas. Então isso para ela já é o suficiente. Aqui nesse período nós não falamos do mercenário, nós não falamos do lobo. Só de 7 a 9 anos. Então eu acho que é isso que faz com que a gente perceba uma maior satisfação da criança. E consequentemente dos pais, porque as crianças pedem para os pais, mamãe, pai, eu quero ir para a catequese. Então a resposta da criança com isso é a alegria que ela tem. Ela sente uma alegria de saber que ela é amada, que Jesus a ama. E que aqui ela tem esse contato próximo e fácil com aquilo que ele nos coloca, a disposição, as palavras dele. Então tudo é pensado na criança. Então acho que por isso que talvez a gente consegue perceber melhor o resultado. A gente ouve as coisas de Jesus, que Jesus ensinou e também a gente trabalha para Deus também. Os segredos que eu já vi foram as vestes dos sacerdotes e os objetos da missa. Eu queria muito que vocês fossem para a primeira comunhão. Eu queria muito que Jesus tomasse posse dos seus coraçõezinhos inocentes e puros.